Fala galera do MaisPorte.net, estamos aqui com o Demilcio Barreto em uma festa muito grande aqui na ADS. Demilcio, o que representa para você trazer um grande ícone do futebol brasileiro, Roberto Dinamite, para a cidade de Vitória da Conquista? O primeiro lugar é trazer a identidade do futebol brasileiro, trazer uma pessoa do caráter, da idoneidade do Roberto, um ídolo fantástico, fez muitos gols, realmente é um ídolo de verdade, ídolo de raiz. E trazer aqui para a ADS representa mostrar para essa criançada que tudo é possível, responsabilidade, talento, caráter e ser um homem de verdade. Então o Roberto representa muito para mim, é meu amigo de muitos anos e eu tive a oportunidade e a felicidade de trazer para a nossa cidade. Eu estou muito feliz, estou até emocionado, mas eu acho que o papel que nós dispusemos a fazer é isso aqui, trazer a alegria para Vitória da Conquista com o ídolo do tamanho de Roberto Dinamite. Qual foi a reação da nação vascaína quando soube da vinda desse grande jogador, desse maestro do futebol brasileiro? Olha, foi fantástico, nós achávamos que era uma coisa e é outra, o Roberto é um cara que representa muito para o torcedor vascaína, tem muita história para contar e sem esse carinho lá no aeroporto não foi diferente, aqui não foi diferente. Estou muito feliz porque eu consegui trazer um verdadeiro ídolo do futebol brasileiro. Roberto representa muito para todos nós, não só para a torcida vascaína, mas para o futebol brasileiro. Um cara que fez tudo, com muita integridade, muita responsabilidade e é um cara amado por todos. Qual vai ser a programação dele hoje na cidade? Bom, agora nós vamos para a minha barbearia, vamos inaugurar o oficamento da barbearia. Pode falar o nome. Barbearia Futebol Clube. Na sequência nós vamos para o shopping às 3 horas, fazer uma tarde de autóquio no shopping do Cista Sul e à noite um jantar, seria um pouco mais reservado porque o espaço está andando lá no Culinária Green, um espaço menor e um jantar para 120 amigos que vão contemplar a vida de Roberto aqui. Para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para a cidade de Vitória da Conquista com a vinda desse grande ícone do futebol mundial, vamos dizer assim. Que não vai ficar por aí. Outros ídolos virão, vamos tentar trazê-los como o Zico, como o Rivelino, como o Gesso, como o Jaisinho. É um projeto que eu tenho de vida, trazer para a nossa realidade ídolos que realmente fizeram a diferença do futebol do passado. Beleza, então, Ademilson. Muito obrigado pela sua participação.